Música Olá galerinha do Youtube Então hoje nós temos um convidado especial Um vídeo Oi gente, tudo bem? Vocês falaram que estavam sentindo falta do outro nos vídeos Então eu convidei ele pra participar desse hoje E o tema do nosso vídeo hoje é Bullying Esse é mais um daqueles vídeos de amiga pra amiga Que a gente conversa, fala sobre vários assuntos Não só sobre beleza, sobre os assuntos da vida E a gente sabe que esse é um assunto Que ainda incomoda muitas pessoas Principalmente na fase da pré-adolescência Adolescência, até Chegar na fase adulta é uma coisa que incomoda muito E a gente reparou assim Que principalmente nos nossos leitores Nas pessoas que seguem a gente Isso é um assunto que incomoda muito E muitas pessoas sofrem com isso ainda A gente passou por isso também? Como a gente passou por isso também? Como vocês que estão passando agora, ou vocês que já passaram Ou vocês que tem filhos que estão passando por isso A gente também já passou por isso E eu convidei o Otto exatamente por esse motivo Porque ele também tem experiência no assunto Digamos que experiências negativas Mas que hoje em dia ajudaram Pra que a gente fosse a pessoa que nós somos hoje E pra que a gente conseguisse ser adultos mais fortes Digamos assim Pessoas mais resistentes à Porradaria É, não só por esse lado eu acho Mas o bullying Antigamente não era chamado de bullying É É que antigamente não tinha bullying Antigamente era bagunça, sei lá Era encheção de saco Encheção de saco Mas é que naquela época o povo ficava meio Ah, não é nada Você vai passar por isso É normal e tal Mas é que hoje em dia é muito mais pesado Muito mais pesado Eu acho que inclusive Até por causa da internet É Isso deu um foco maior Assim Porque começou o cyberbullying Começou tipo Várias coisas Saiu da escola Das quatro paredes da escola E começou a ir pra outros âmbitos De convivência Tipo, sempre foi uma coisa Que incomodou Mas hoje em dia a gente vê mais Adolescentes revoltados Mais adolescentes matando Gente na escola Mais Tipo, problemas muito maiores É, aí esse ponto assim Realmente Hoje tem bem mais casos, né Mas na minha época O comum era assim Ah, comigo por exemplo É Eu era gordinho Então lá O rolha de poço Né É E o gordinho e o rúivo Bola de canhão É E eu era rúivo Eu era não Eu sou rúivo ainda Eu só perdi um pouquinho aqui em cima Mas a barba vocês poderiam que sou bem rúivo Ah, isso aí é uma resposta já Porque todo mundo acha que você pinta a barba É, não É, não É, não É, não é pinta a barba É natural Isso aqui ó Não sai ó Não é colado Não é colado É E por eu ter o cabelo verde Vermelho É, quando eu era criança Me chamavam de água de salsicha Sabe aquela água que você ferve a salsicha pro cachorro quente? Pois é Então assim Não é nada legal ser chamado de água de salsicha Ou de... Chamavam de pica-pau? Pica-pau era o menos pior Cabeça de fósforo Que maldade Não, não É É que eu e o Otto Nós sofremos com isso Só que em É, digamos que Dois extremos Ele porque era gordinho E eu porque era magrinha demais Demais Era tipo Pequenininha Magrinha E sobrancelhuda E com o dente encavalado Eu também tinha doente encavalado É que assim Quando a gente é menor Na nossa escola Tem aquelas pessoas Que são consideradas bonitas E a gente Não tem espinha Não tem nada Por que que eu sou assim E aquela pessoa não Calma cara A vida vai dar o troco Mas esse é o problema Entendeu? As crianças Os adolescentes nessa época Eles não tem paciência Entendeu? Porque tipo assim Eu quando sofria com esse tipo de coisa Quando eu tinha sei lá Meus 10, 11 anos Onde eu era magrela Da perna fina Sobrancelhuda Uma sobrancelha grudava na outra Com o dente encavalado Eu achava De tanto que eu sofria com isso De tanto que as pessoas enchiam meu saco Eu achava que eu seria sempre assim Eu achava que tipo Eu seria sempre bizarra E que as pessoas sempre iriam pegar no meu pé Entendeu? Eu não conseguia mentalizar Que um dia aquilo ia passar E não ia mais me incomodar Entendeu? Mas eu acho assim Agora que a gente já explicou o nosso problema O que aconteceu com a gente Né? Você era super magra Tinha sobrancelha monocelha Eu era gordinho Tinha o cabelo ruivo Beleza Vocês entenderam Se você der corda Pra pessoa que tá te enchendo o saco Você chorar Eles vão continuar Eles vão continuar cada vez mais O objetivo deles é te encher o saco Se eles conseguirem te encher o saco E ver que isso aí tá fazendo efeito É... Eles vão continuar Então é exatamente isso A pessoa que gosta de fazer o bullying Ela quer te ver sofrer Ela quer te ver tipo triste Mal E se você ceder Se você fizer exatamente o que ela quer que você faça Ela vai continuar fazendo cada vez mais E se você simplesmente ignorar Tipo, ah Nem der bola Nem der corda Nem responder A pessoa fica tipo Ai que chata Sabe? Ela não tá Não tá fazendo o que eu quero Então eu vou atingir outra pessoa Que me dê moral Me dê atenção Então a primeira coisa que a gente indica pra vocês Tenham paciência E não dê bola pra esse tipo de gente Não responde Não xinga Simplesmente nem olha na cara Tipo, passa reto Vai e morre Eu acho que Ignorar é o pior Tapa na cara Que uma pessoa dessa pode ganhar Se você se mostrar irritado Mesmo que você fique quieto Mas faça uma cara de cu pra pessoa Ela vai saber que aquilo te afetou de alguma forma Tu tem que procurar ficar o mais neutro possível naquela situação Indiferente Você tem que mostrar pra aquela pessoa Que o que ela vai falar pra você Tanto faz, tanto fez Não faz diferença nenhuma Exatamente Porque assim, a gente sabe que ninguém é perfeito, entendeu? Tem as pessoas bonitas Tem as pessoas que não tem espinha Tem as pessoas que são perfeitinhas E tem Sempre tem Só que de qualquer forma Nisso Essa não é a parte mais importante, entendeu? Então um dia você vai crescer As suas espinhas As suas espinhas tem solução O seu dente torto tem solução A sua sobrancelha grudada tem solução Tudo isso tem solução, entendeu? Tudo tem solução Seu cabelo ruim tem solução Se você é gordinho, você pode emagrecer Ou se você não quiser, também não precisa Se você é magro, você pode fazer um tratamento Você pode ganhar mais massa Mas e essas pessoas que tem esse coração duro E cheio de maldade, entendeu? Isso é uma coisa muito mais difícil de resolver Isso é um problema bem pior Do que o seu problema físico, entendeu? Ah, eu achava que não ia ser ninguém na vida E tô namorando uma bela pessoa Ah, que bonitinho Ah, eu posso compartilhar uma coisa Assim que aconteceu comigo? Quando eu tava na sétima série Eu tive um problema bem sério na escola Assim, por bullying mesmo Por esses mesmos motivos De gordinho, de ruivo, de isolado E de ser nerd, sei lá o que e tal E aí uma galera começou a me perseguir na escola Sem zoeira, assim Mas era 50 garotos correndo atrás de mim na escola Assim, me zoando, caçoando da minha cara E na época eu tive que ir pra psicólogo Me tratar Tive que procurar outras coisas E foi um ano bem ruim, assim Foi incrivelmente péssimo, assim, pra mim Era um ano que eu deletrei da minha vida tranquilamente Mas no final do ano de 2005 Que era quando eu tava na sétima série Eu comecei a fazer aula de karatê E esse hobby, essa arte marcial Ela começou a me distrair daquilo Eu ia pra aula Eu não pensava mais o que tava no meu redor Eu começava a pensar naqueles movimentos Na luta, nessas coisas Então, assim, a minha dica pra vocês Vocês não precisam fazer karatê Não precisa virar o Daniel San E sair dando chute da garça na galera Mas procura um hobby pra você, entendeu? Se você gosta de fotografia Estuda sobre fotografia Se você gosta de cachorro Pega seu cachorro e vai andar Se você gosta de academia Entra numa academia Música, artes, qualquer coisa Distrai sua cabeça Não deixa você... Fica pensando minhoca É que assim, eu acho que o pensamento ruim Ele é que nem uma avalanche, sabe? Ele começa devagar E se você der muita corda Aquilo toma uma velocidade Que quando chega no pé do morro Lá, destrói tudo, entendeu? E você não tem o que fazer Quando esse pensamento ruim Chega nessa velocidade, nesse peso Você fica deprimido Você não quer mais ir pra escola Você não quer mais falar com ninguém E isso, sério, na boa Não pode acontecer Porque eu acho assim O simples fato de todo mundo estar vivo Já é um presente divino Que a gente deve agradecer todo santo dia Pois é Então assim, se você tem algum problema desse Pô, te zomba porque você é gordo Porque você é feio Porque você é magro Porque você é baixo Se você é alto Se você é negro Se você é branco Se você é asiático Independente do motivo Só ignora e... Ignora Procura uma coisa que te faça feliz Uma coisa que te deixe com a cabeça longe Desses problemas Tu não precisa deixar de ir na escola Não precisa deixar de fazer tuas coisas Mas assim, faz com mais paz Entendeu? Eu demorei muito tempo pra enxergar E pra entender Que isso era passageiro Que era uma fase da vida Que a escola ia acabar um dia Que essas pessoas que me zoavam Elas iam sumir Então assim, hoje Hoje pra ser bem sincero Se eu abrir meu Facebook E olhar quem eu tenho na época da escola Sei lá, eu devo ter três amigos Quatro amigos Que sejam É que esse tipo de pessoa Que faz esse tipo de coisa A gente não pode nem considerar como amigo É que literalmente São pessoas que não vão te fazer falta Nenhuma Na sua vida Um dia você vai acabar a sua escola Você vai acabar a sua faculdade E elas simplesmente vão sumir E você nunca mais vai ter que olhar Na cara delas na sua vida E isso é muito bom E outra coisa é que Os adolescentes As pessoas dessa fase Assim, de sétima série Até o terceiro ano Assim Eles são muito movidos por aparência Sabe? Ah, porque... Acho que todo mundo nessa idade É, porque Ah, tal pessoa tem iPhone Tal pessoa tem um tênis tal Tal pessoa tem dinheiro E eu não tenho Tipo assim, maluco Vocês querem ter vida de Tumblr? Encher a cabeça no monitor? Entendeu? Essa idade é uma idade muito perturbada Porque as crianças estão cheias de hormônios Entendeu? Só que eu... Mas não é motivo Não, não é motivo E se você não consegue se incluir em tal grupo Porque você não tem tal coisa Você não tem tal celular Você não tem tal objeto Você não deve se sentir menos por isso Entendeu? Você não é menos por isso São só objetos Não vão fazer falta nenhuma na sua vida Você tem que perceber E dar valor pro que você é Entendeu? Não pro que as pessoas dizem que você é É, eu nunca tive um iPhone E eu não deixei de ser pessoa Mas assim, agora eu vou compartilhar uma história Pra vocês Que eu acho que eu nunca falei E eu acho que o Otto já sabe Porque eu já contei pra ele Mas como eu disse pra vocês Eu... Na escola Quando eu entrei na escola Na primeira série É... A escola percebeu que o meu ritmo de... De... Como é que se fala? Aprendizado Aprendizado Era um pouco mais rápido Do que das crianças da primeira série E eu fiquei só 15 dias na primeira série E fui direto pra segunda Na verdade, não fui direto Eu fiz várias provas Vários testes E fui... Passei pra segunda série direto Então tipo, sei lá Eu tinha 7 anos 6 anos, não lembro E já tava na segunda série Então todas as crianças da segunda série Já tinham Já eram mais velhinhas do que eu Já tinham passado pela primeira série o ano inteiro E eu era menor do que elas Eu era mais magrinha Eu era pequenininha Porque eu tinha a idade menor Então tipo assim Foram passando os anos As crianças já eram maiorzinhas Tipo fisicamente E eu era Um ano atrás A questão de corpo Então era magrinha Eu era pequenininha Eu era bem menorzinha Que todo mundo E todo mundo me zoava Por causa disso Porque Ah, era anão de jardim Ai, tempinha de garrafa Ai, isso, aquilo E aí que chegou Acho que na sexta ou sétima série Eu não me lembro bem E... Por incrível que pareça Eram os meninos Que me pegavam no meu pé Tipo, eu não entendo porquê Aí tinha um menino da minha sala Que ele simplesmente Tipo, ele me incomodava muito Eu não vou citar o nome dele Ele não vai assistir esse vídeo Mas eu não vou citar o nome dele Porque eu não quero Nem lembrar Ele não gostava de mim, gente Ele... Não sei Ou ele gostava muito de mim Ou ele me odiava muito Eu não sei Só sei que ele me incomodava muito Ele ficava me apelidando de tudo De tudo, de tudo Ele ficava me enchendo o saco E eu sempre levei isso Tipo, ai Só ignorava e pronto Entendeu? Tipo, nem dava bola Aí a coisa foi Pra um lado um pouco maior Digamos assim Eu tava na aula de educação física E... A gente tinha que correr De um lado da quadra Até o outro lado da quadra Pra ver quem chegava mais rápido E tipo, eu nunca fui a mais rápido Eu sempre ficava tipo Já era pequena Se eu me metesse na frente dos outros Eu ia cair Levar um tom Pra me empacotar Então tipo, eu preferia ficar lá pra trás mesmo E eu lembro que ele ficou atrás de mim E quando eu comecei a correr Ele veio por trás assim Com a mão E fez assim, ó Tipo, me empurrou E a quadra que a gente tava brincando Era um chão de cimento Não era tipo macio nem nada E aí tipo, eu caí no chão, gente Ficou um galo desse tamanho na minha cabeça Aí eu lembro que eu fui Falei com a professora Falei com a diretora Tipo assim, na época Ninguém dava tanta ênfase Como dá hoje Digamos que, ah Deram uma bronca nele Pediram pra ele nunca mais fazer isso E ficou meio que por isso Assim Só que tipo assim Hoje eu sei que O que eu sou hoje em dia É diferente do que eu era Mas eu tô bem hoje em dia Entendeu? E eu não sei onde ele tá Eu não sei o que ele faz A vida dele Eu não sei como ele vive hoje Eu não desejo mal pra ele Só que tipo assim Eu sei que ele cresceu uma criança Que humilhava as pessoas Que machucava as pessoas Entendeu? Tipo, uma bobeira dessa Eu não sei Hoje em dia talvez ele pode tá pagando por isso Entende? Ah, eu tenho uma filosofia de vida Que é o seguinte Gente feliz não enche o saco Então assim Se a pessoa te enche o saco Pode ter certeza Que alguma coisa incomoda muito ela E ela é muito infeliz com a vida dela Às vezes com ela mesma Assim Tipo, ela não é feliz com ela Ela quer te perturbar, entendeu? Procura ser feliz Procura fazer uma coisa que você goste Se distrai Se a pessoa encher teu saco Ignora Entra por um lado Sai pelo outro Não faz cara de cu Não olha todo Não responde Sabe? E não faça o mesmo também Que é o melhor E assim, ó Se você tem três amigos É melhor do que você ter trinta, entendeu? Ou se você tiver um só, entendeu? É melhor você ter um Do que você ser rodeado de gente falsa Que só quer interesse É que normalmente assim As pessoas que realmente se importam com você São pessoas que você não vai conseguir Nem contar em duas mãos Muito menos em uma Por isso que eu digo pra vocês Pai, mãe Principalmente mãe É E outra coisa Às vezes tem gente Eu já vi casos assim De gente que sofre bullying Porque gosta de tal cantor Gosta de tal banda Tipo assim, ó Se você gosta Gente, gosto é gosto Que ela não tem o seu Não, não só por você ter o seu gosto Mas assim, ó Saiba muito bem Porque você vai compartilhar suas coisas Entendeu? Existem vários níveis A pessoa pode ser só Um colega de sala Pode ser, ah Uma pessoa que você vê no ônibus Aí tem teu amigo Aí tem teu melhor amigo Tem teu irmão Tem teu pai Tem tua mãe Então assim São vários níveis de amizade Assim Então assim Não chega pra qualquer um Na sua sala E fala assim Meu, eu gosto dessa banda Você não sabe a reação da pessoa Não, mas assim Então assim Se protege disso, entende? Fica na tua Se tu tem amigos de verdade mesmo Aqueles amigos que não Tu confia Tu conhece há 200 anos É um pouco diferente Tu pode ter um pouco mais de liberdade Mas ainda assim Você toma cuidado Com o que você vai falar Mas assim Eu acho que de qualquer forma Você não pode ter vergonha Tipo, ah Se esconder Porque você gosta de tal coisa O gosto tá seu, entendeu? Não tô falando pra ninguém ser retraído Mas assim Sim, entendi Os teus segredos Aquilo que é íntimo teu Tu compartilha Procura compartilhar com as pessoas corretas Entende? Não conta pra qualquer um As pessoas saem por aí espalhando Pode ter gente maliciosa Que quer te zoar Só porque tu contou Ah, tal coisa Mas assim Tipo, sinceramente Se você tá feliz com aquilo Isso aqui não te agrada Se você gosta Cara, seja feliz, entendeu? É a sua vida É o seu gosto Você não tem que ficar Dando satisfação pra ninguém Do que você Ah, eu gosto de tal coisa E a pessoa tipo Eu gostava de RBD, gente E todo mundo me zoava Eu era fã de RBD Quando eu tava na escola Sim E todo mundo me zoava E eu ficava tipo Cara, dane-se Eu tinha penal do RBD Em cima da minha carteira E tipo, todo mundo ria da minha cara E eu ficava tipo Ah, eu sei que você Que é um penal do RBD também Você não tem Na minha época Eu passei por isso também Mas Eu sempre fui o cara do Rock and Roll Assim, sabe? Ficava metálica Pra cima, assim, sabe? Sistão Afadão E Todas as bandas Que vocês podem imaginar Assim Eu nunca gostei de axé Balada De essas coisas E o pessoal me zoava Porque na minha época 2005, 2006 Era Summer Electro Hits Na veia Tipo, era Uou, balada E tipo, nunca gostei disso Então a galera me zoava Porque, ah, eu era o careta Eu era o palhão da história Eu também Então, tipo assim Só que nesse ponto Tipo, na moral Nunca me fez falta Nunca vai me fazer falta E quem me zoava Eu acho que Deus e a vida Se encarrega de dar o troco Entendeu? E essa gente Um dia eles vão embora Um dia vai acabar a escola Eles vão embora Um dia vai acabar a faculdade Eles vão embora E você vai ficar só com quem te interessa Com quem é importante na sua vida E com quem te respeita Em primeiro lugar Você tem que ser feliz Não agradar as pessoas Mas tipo, você não tem que se esconder Atrás de uma coisa Tipo, ah, agora Eu vou viver maquiada Porque a minha pele tem espinhas E eu quero agradar Quem tá me olhando Não, você tem que Se maquiar porque você gosta Porque você quer E só E se você não quiser Também não precisa, entendeu? E procura um tratamento Sei lá Sim, mas tipo Se liberta disso Eu tinha muita espinha E na época do ensino médio Eu tomei a decisão De usar Rokutan Que é aquele remedinho Que todo mundo já conhece Que você tem que fazer Exame de sangue uma vez por mês Não pode beber Não pode fazer um monte de coisa Resolveu o meu problema É uma medida extrema Porque, ah, é um remédio controlado Você tem que ir no dermatologista E tal Mas assim Me incomodava a um ponto Que eu falei Não, eu vou resolver Esse ponto na minha vida Resolvi Já não me incomodou mais Era menos um problema Na minha cabeça Então assim Se as coisas te incomodam Vai separando assim Como se fosse por caixinha E vai resolvendo cada uma Entende? Ah, eu tenho espinha Beleza, resolve a espinha Ah, eu tenho problema Porque eu sou muito magro Eu sou muito gordo Beleza, vai fazer um esporte Ah, eu... Entendi Essas coisas assim Mas por você, entendeu? Por você Não pelas pessoas Exatamente Essa é a dica Procura você Ficar feliz com você mesmo E aceitar as coisas ao seu redor E as pessoas que te enche o saco Ó, você criou uma bolha E tipo, ó Entrou por aqui Saiu por aqui Eu quero mandar um beijo especial Pra Laisla Que é uma leitora minha Que sempre conversa comigo Lá no Twitter No Instagram No Facebook Em todos os lugares Ela comenta Ela sempre tá presente Sempre tá lá comigo E esse vídeo E esse vídeo é especial pra ela também Porque eu sei que ela tá passando por isso nesse momento E eu sei que ela gosta muito de mim E confia em mim Dessa forma Pra que a gente possa Tentar ajudá-la de alguma forma Então Laisla Um beijo enorme pra você E a gente gosta muito de você mesmo E espero que esse vídeo tenha te ajudado Pelo menos um pouquinho Assim, pelo menos a conversar um pouquinho Com você Né amor? A gente sempre tá papiando lá no Twitter E se você não me segue no Twitter Também me siga no Twitter Siga o outro também no Twitter Se você gostou desse vídeo Não esquece de dar um joinha pra gente aqui embaixo Se inscrever no canal E deixar seu comentário Favorito também Não custa nada E deixa seus comentários aqui Se você já passou por isso Se você está passando por isso Ou se você Mesmo se você nunca passou por isso Mas você Ah, qualquer experiência Acho que é válida Se você passou Deixa aqui embaixo Conta pra gente A gente quer saber Quer conversar com vocês também E é isso então Um beijo enorme pra vocês Até o próximo vídeo E tchau